Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. No nosso assunto de hoje, no quadro Papo de Mãe, eu quero compartilhar com vocês como foram as minhas primeiras 4 ou 5 semanas, digamos assim, até eu descobrir que estava grávida. E como foi que eu descobri? Eu sei que nós mulheres passamos por várias experiências diferentes, porém tem vários sintomas que são muito parecidos ou até iguais. Então eu acho bem interessante poder compartilhar isso com outras mulheres que tem vários sintomas mesmo que acontecem com a gente, nosso corpo muda completamente. Os hormônios da gente, meu Deus, muda tudo, assim. Eu não esperava que eu iria ter tantos sintomas como eu tive. Tem pessoas que às vezes descobrem lá no quarto mês que está grávida. Eu não fui assim, eu tive muitos sintomas que... Num outro vídeo dos primeiros 3 meses eu vou contar pra vocês como foram, aqui eu só vou contar até quando eu descobrir minha gravidez. Nas três primeiras semanas minhas eu percebi uma barriguinha, assim, sabe? Eu até achei estranho, assim, fiquei olhando, assim, pro espelho. Eu digo, meu Deus, eu não tenho barriga, será que eu estou engordando? Então, gente, eu fui pra academia, malhei pra caramba porque eu pensei que eu estava engordando. Mas ela não saía, era uma... tipo, meio que inchada, assim, sabe? Porque nós sabemos, e como eu conversei com a médica também, depois não é outra porque ele começa a crescer depois de alguns meses. Mas, na verdade, ele incha mesmo, então eu percebi nessa parte aqui bem embaixo que ele deu uma inchadinha. Mas eu, até então, não tinha nenhum sintoma, não tive nenhum enjoo, não tive nada. Até então, eu estava tranquilo. Como fazia mais ou menos um mês ou dois meses que eu estava tentando engravidar, eu achei que não iria ser tão rápido assim. Na verdade, eu não contei pra ninguém isso, mas agora eu quero compartilhar com vocês também que foi até um pouco mais fácil, digamos assim, eu descobrir a minha gravidez porque em setembro de 2015, eu, depois de três meses que a gente estava tentando engravidar, eu engravidei, mas assim que eu descobri que eu estava grávida, eu perdi o bebê. Dessa vez, o que aconteceu, quando começou os sintomas mesmo de gravidez, foram os mesmos sintomas que eu tive no ano passado. Então, a gente ficou sem tentar por vários meses, até o meu corpo se recuperar e tudo dá perda. E também, gente, olha, eu não quero assustar vocês, isso é muito normal. Eu acho que mulheres que passam por um aborto espontâneo nos primeiros três meses, digamos assim, é bem comum, então não se assustem, a gente ficou um pouquinho triste, sim, mas superamos isso e em 2016 a gente decidiu tentar novamente. Então, foi isso. Eu percebi a minha barriga um pouquinho inchada, mas não falei nada pro meu esposo, eu também não fiz nenhum exame que eu achei que era eu que estava engordando mesmo. E depois de alguns dias, eu conversando com a minha sobrinha no telefone, ela me falando de uma receita que ela fez de... de cupcake. E eu fiquei com muita vontade de comer algo doce, assim, sabe? Eu não tinha cupcake em casa, então eu fui procurar um pancake, porque eu tinha pancake em casa, então eu fui e fiz um pancake às quatro e meia da tarde. Falei, ó, sobrinha, o negócio é o seguinte, eu tô com vontade de comer alguma coisa doce, então a gente conversa mais tarde, um beijo, tchau! Eu fui e fiz uma panqueca desse tamanho, enorme. A panqueca que eu fiz, pancake, né? Acho que é panqueca em português, não sei se é panqueca, gente. Mas aqui é pancake. E depois ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Ô, tia, mas a tia não gosta de doce, como é que a tia tá comendo doce? Nem eu soube responder. Mas deixei assim. Na quarta semana, os enjôos começaram, eu comecei com muita azia, gente, azia, queimação no meu estômago, assim. Passei também por isso, me deu muitos gases. Por isso que minha barriga estava tão inchada. Foi difícil até pra dormir, algumas vezes, porque doía demais, demais, demais a minha barriga. Tive várias dores de cabeça durante a tarde, especialmente, assim, me dava muita dor de cabeça. E, gente, olha, cansaço! Parecia que eu tinha trabalhado, assim, por 20 horas direto. Quando eu comecei a ter esses sintomas de cansaço, vontade de dormir, parecia que eu tava com toneladas nas minhas costas, foi aonde eu fiquei bem desconfiada, porque foi muito parecido com os sintomas que aconteceram ano passado. Fui na farmácia, comprei já dois testes diferentes, já pra ter certeza. Cheguei em casa, fiz na hora, já na segunda-feira de manhã. E, ó, tá aqui a fotinho pra vocês do resultado. Na mesma hora, eu já liguei pra médica, já marquei com a médica. E, gente, eu sou muito ansiosa. Então, eu esperei meu marido chegar, mas já tava morrendo de ansiedade. Contei pra ele, assim, já de cara, assim, sabe? Eu tinha que compartilhar com alguém, lógico, que a primeira pessoa que teria que saber era ele, né? Ficamos bastante contentes, sim, porém, um pouco preocupados. Então, a gente não quis contar pra ninguém até o terceiro mês pra saber se tudo iria correr bem. Então, gente, eu fui, fiz tração, fiz exame de sangue, tá no resultado do tração. Dá uma olhadinha na fotinho, tá aí aqui em algum lugar da tela pra vocês. Então, é isso, gente. Esses foram os sintomas que eu tive nas primeiras semanas até eu descobrir que estava grávida. Se você conhece alguém que, de repente, tá querendo engravidar, ou alguma amiga sua, ou você mesmo, compartilha esse vídeo lá no Facebook, nas redes sociais. Clique em gostei se você gostou do vídeo também. E deixe os comentários aqui abaixo, que é muito importante pra saber se vocês estão gostando desse novo quadro. Mas se você está chegando agora e não se inscreveu no canal, se você se identificou comigo, clique no botão vermelho aqui embaixo e se inscreva no canal. E também me sigam nas redes sociais, que lá eu posto bastante fotos e também vocês irão saber quando eu tenho um vídeo novo aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!